Mas bem legal. Ó, essa aqui é pesada, hein? Cabeça de mulher explode em avião após cirurgia estética nos olhos. Influenciadora precisou estancar sangue durante todo o voo e viralizou compartilhando detalhes sobre o caso. Explodiu assim, né? Aqui ela tá com a cabeça empaixada. A notícia é bombástica, né? É aquela manchete bombástica, mas não... Como é que chama? Explodiu, ela não perdeu a cabeça, não. Como é que chama o cabeçalho da notícia? Headline. A headline é pesada. A headline é bombástica. Quem vê pensa que ela perdeu literalmente a cabeça, né? É, o explode tá aí entre aspas, né? Essa notícia tá no Portal Terra. Portal Terra. Portal Terra. Ixi, a gente esqueceu de falar... Eu volto depois e dou os créditos. Vou deixar nos comentários. É, pode ser. Tem matéria do Heroin, que são nossos parceiros aí. Então, mas aqui tá explicando, né? Que, na verdade, não foi a cabeça que explodiu, né? Rompeu o ponto aí, Paulinho? O que que aconteceu com a... Aqui... Fala a relação com o médico de plantão. Com a nossa influência. Poucos dias antes, ela tinha feito uma cirurgia... Pra ficar com olhos de raposa, velho. Ah, porco de... Vai entender, né? E tava com pontos na cabeça. Por conta da pressurização... Olhos do quê? Isso quer dizer... É, olhos de raposa. Com certeza. Tem o nome em inglês, é, mas não vou falar. Quer fazer já, né, bonitão? Tipo, tipo... Paulinho puxado? Não faço nem ideia, cara. Fox Eyes. Não, não é. A tradução não é. Não é literal. É isso aí mesmo. É? Fox Eyes. É. Em tradução livre. É. Mas o que deve ter acontecido foi ter rompido pontos, certo? Sim. Foi ter rompido os pontos. É, então... É isso que fala aqui, né? Com a pressurização da aeronave, nosso corpo incha, correto? Sim, e como a cirurgia foi muito recente... Com a cirurgia recente, rompeu. Rompeu e deve ter sangrado. Vocês que voaram na linha... Existem restrições pra pós-cirúrgico? Porque eu sei que o médico tem... Tem que liberar, né? O médico tem que liberar. E a companhia, ela faz algum... Algum... Como é que eu vou dizer pra vocês? Por exemplo, uma... Questionamento? Ó, vai lá, vai lá, Beraldo. No check-in já existe ali uma triagem, né? Onde estão feitas algumas perguntas, preenchem aquele formulário. E na aeronave, na hora do embarque também, antes ali do portão, eles ficam atentos. E também a comissária ou o comissário de bordo, na hora do embarque na aeronave também, eles ficam, por exemplo, ah, ela percebe que a mulher tá grávida. Ah, você tá de quantos meses e tal? Dependendo quantos meses pra frente precisa do atestado, né? Tá. Então, aí eles fazem toda uma... Uma triagem. É, aqui mesmo ela fala... Pode falar, Sardinha. Que o médico foi liberar. Vou buscar uma água ali. Vai lá. I'm drinking some water. Quiser um pouco dessa aqui? Não. Dá vontade. Vem aqui também. É, o... O que eu ia dizer é o seguinte. O ideal é que toda vez que você for embarcar em uma aeronave que tem um ambiente pressurizado, é tomar os devidos cuidados. Perguntar pro teu médico. Se for gestante, o médico, a partir de um determinado tempo de gestação, o médico tem que emitir um atestado dizendo que pode viajar e depois nem com o atestado pode mais. Porque o nosso corpo, ele dilata, ele incha bastante no ambiente pressurizado, né? Então, imagina, você com um ponto recente, que foi o caso da influência... A tendência. Ele rompeu. Poderia ser que algumas pessoas não tivessem esse problema, mas no caso dela, deu. E deve ter sangrado barbaridade. Porque essa região aqui, né? Você vê nas lutas de boxe? Foi atrás da orelha. Ah, é? Atrás das orelhas. Ah, então repuxa pra cá? É, daí. Mas mesmo assim, essa é uma região que tem... Ela tem muito vazio, muito sangue acumulado. Qualquer coisinha que mexe já complica, porque... É uma região, assim, sensível pra caramba do corpo humano, certo? Deve sangrar muito. Ela tava com uma toca, assim, não era de... É. Ela postou vídeos no TikTok. De contenção. Mas disse que tá bem. Pousou, fez consulta lá, os médicos e tal, e... Coitado, não. Ué, que coisa. Deu de ação. Olhos de raposa. Vai querer fazer? É o preço da beleza, né? É o preço da beleza. Esperar passar a viagem aí, eu faço. Vai fazer? Depois da viagem, né? Não correr o risco. Tá aqui, barulho. Vai aí. Nosso Jack Sparrow quer virar um... O que você vai colocar aí? Virar um Sparrow Fox. Ele vai fazer olhos de pardal. É o olho de cada lado da cabeça, tá vendo? Eu só não especifico aí, ó. Igual pássaro. Liga um anti-ice aí, filho. Liga um anti-ice. A propaga dele vai ser olhos de tandera. Mas também, ó. Barbinha já tá branca. Um de cada lado aqui, ó. Não é não, pardão. E começou a aparecer gelo aqui esse ano, amigo, cara. Acabou esse ano. Tô falando pra você. O meu também foi esse ano de 2000. Faz 20 anos que começou. Que faz, hein? Meu Deus, Paulinho. O meu é só cabelo. Barba é pros velhos aí, ó. Branca. Tem nada ruim que não possa piorar. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.